As polícias civil e militar de Minas Gerais prenderam no sábado na cidade de Andrelândia, no sul de Minas, um homem suspeito de fazer parte de uma organização criminosa no estado de São Paulo e ele estaria no sul de Minas, à procura de um suposto rival. Ele era o alvo principal de uma mega-operação que prendeu outras 14 pessoas. Vamos ver na reportagem da Michele Miak. Balança aí! A operação começou logo ao amanhecer e movimentou a pequena cidade de Andrelândia, município de pouco mais de 12 mil habitantes no sul de Minas. Um helicóptero foi usado nas buscas. 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município e dois na cidade vizinha de São Vicente de Minas, onde uma pessoa foi presa por tráfico e outra por uso de drogas. Durante as buscas, nos diversos endereços, os policiais apreenderam quase 10 mil reais em dinheiro, um carro, 14 pássaros, gaiolas, duas armas de fogo e uma arma branca. Uma capa para colete, uma barra e cigarros de maconha, balanças, pinos de cocaína e um celular. O alvo principal dessa operação é um rapaz de 25 anos que tinha 4 mandados de prisão em aberto contra ele. Os policiais chegaram até esse suspeito depois de receber informações do setor de inteligência da polícia de Itajubá, que já vinha monitorando esse homem. Inclusive, a informação é que ele já havia trocado tiros com policiais daquela cidade. Segundo a investigação, esse homem faz parte de uma organização criminosa do estado de São Paulo. Esse indivíduo foragido da justiça, pertencente a uma organização criminosa do estado de São Paulo, o qual estava no município de Andrelândia, a fim de combater outros indivíduos pertencentes a outra facção criminosa. Segundo a polícia civil, este rapaz estava em um bar, no bairro BH2, onde um morador lhe dava abrigo. A informação é que ele chegou há poucos dias em Andrelândia e vivia escondido como um foragido. Durante a abordagem, o homem tentou fugir, mas foi cercado. Na delegacia, ele permaneceu o tempo todo em silêncio. Os mandados em aberto contra esse suspeito foram expedidos pelas comarcas de Itajubá, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e Santa Rita de Caldas, todas no sul de Minas. Mas não há informações sobre os crimes correspondentes. Para a polícia, esse foragido estaria em Andrelândia, a mando da organização criminosa da qual faz parte. Além dele, outras 14 pessoas foram detidas após levantamento da polícia. Outros indivíduos que foram presos, eles têm ligações com o estado do Rio de Janeiro e com o estado de São Paulo. Possivelmente com organizações também. Mas a maior parte são oriundas de Andrelândia mesmo, que acabam se filiando. Esses suspeitos teriam envolvimento com crimes na região. Inclusive, segundo a polícia, um homicídio que aconteceu em fevereiro em Andrelândia estaria ligado a esses dois grupos criminosos. Na ocasião, conseguimos realizar a prisão de dois indivíduos e conseguimos, através do Poder Judiciário, mandados de internação e de prisões para outros indivíduos e apreendendo até na mesma data uma grande quantidade de drogas. Para a polícia, Andrelândia fica em uma posição geográfica estratégica e por isso é visada pelas organizações criminosas. Andrelândia está muito próxima do estado do Rio, ela tem saída para Andra dos Reis e também a saída para Hermão Dias, que vai para São Paulo. Então, assim, é uma cidade que tem uma logística, uma questão geográfica muito ligada a esses dois estados. Segundo a Polícia Civil, o alvo principal da operação foi levado a princípio para o presídio de Resende Costa, no Rio de Janeiro, onde é feita a triagem inicial por causa da Covid. De lá, ele deve ser remanejado para outra unidade prisional. Os outros detidos e todo o material apreendido foram levados para a Delegacia de São João del Rey, no Campo das Vertentes. Investigações continuarão, pois houve apreensões de aparelhos celulares que vão ser periciados e, com certeza, poderão haver outros indivíduos relacionados com essa prática criminosa. Essa foi a maior operação já feita em Andrelândia e contou com mais de 100 policiais civis e militares, 20 viaturas e, além do helicóptero, teve ainda o apoio do Canil. A ação, que recebeu o nome de ponto final, deve contribuir para uma redução no número de crimes no município. ...com resultados altamente positivos, no sentido de que ela tira das ruas cidadãos de alta periculosidade, inclusive cidadãos de outros estados que vieram se homiciar na nossa região com o intuito de cometer crimes e, dessa forma, nós conseguimos prevenir crimes, inclusive crimes violentos.